Vaquejada do Parque Maratá, Paulo Maratá com férias, logicamente não férias, uma esticadinha em Fortaleza, mas sem dúvida nenhuma a vaquejada foi um grande sucesso. Mas por falar na vaquejada, produção, viu, eu quero, mostra a foto aí do nosso deputado Vinícius Louro. O deputado Vinícius Louro foi um artífice da reconquista da volta da vaquejada, não só no Maranhão, mas em todo o Nordeste Brasileiro, onde quer que ela aconteça. Foi um parlamentar atuante, foi um parlamentar dedicado, fez com que as vaquejadas acontecessem. Eu estive em pé dele, vi a dedicação, o amor, o carinho dele, recebeu uma placa, uma comenda, com muita justiça, pelo trabalho, pela participação em todo o interior do Estado. Hoje o deputado está aqui, está ali, está lá. Então, mas, infelizmente, na segunda-feira aconteceu um pequeno acidente com o deputado Vinícius Louro, né? Lá no próprio Parque Maratá, na segunda-feira, quando já tinha terminado, ele tropeçou, caiu e teve um problema no joelho. Mas ele está em Teresina, já fez a sua ressonância magnética, né? E vamos pedir a Deus para que ele se recupere o mais rápido possível, para voltar a ser essa pessoa simpática, essa pessoa querida e amada por todos nós. Que Deus lhe proteja, Vinícius Louro. Vinícius Louro, meu querido amigo, particularmente cidadão de fé, carinho e merece todas essas palavras que devem ser triplicadas em seu favor. Parque Maratá, fé, fé, carinho e amor com São Benedito e, sem dúvida nenhuma, com a proteção de São Pedro, que protegeu as águas do Meari. Confira só, vamos lá. Paulo Maratá, guerreiro, a missa acontece sempre aos sábados. Paulo Maratá é um herói, permanece com isso. Eu acho que foi importante o deputado Vinícius Louro ter uma luta junto com o Simplício para que a vaquejada acontecesse. Mais um ano que se passa, outros virão e o coração está feliz, não está? Feliz. Eu queria parabenizar aqui dois paloarte desse projeto de hoje. O maior paloarte chama-se Simplício Araújo. Esse colega aqui me chamou de negro e disse, nós vamos fazer a vaquejada. E está aí, nós estamos já apenas 41 horas do final e está sendo um sucesso a cada minuto que se passa. Ao Vinícius também, que foi o que criou a lei e foi aprovada. E dizer esse preço, você, esse troféu que lhe dei foi de reconhecimento. Pelo empreendedorismo que você faz no esporte, vaquejada e em todos os projetos do Maranhão. É por isso que você chegou onde chegou e vai chegar muito mais longe do que Deus quer. E dizer, Parque Maratá é palco de grandes férias, Zé Cirilo. E você, como o maior informante da mídia do estado do Maranhão e pode ser mundial. Você é a peça forte, você e o Kemery. Parabéns a vocês, Zé Cirilo. Parabéns ao Parque Maratá. E vamos para frente, porque 2018 vem aí. Com grandes momentos e grandes festas no Parque Maratá. Adoça o coração, adoça. Olha, a gente fica muito satisfeito de ver, como eu já disse, o Paulo e a família dele. Trazer para a Trisidela mais esse grande sucesso. Só que hoje não pertence mais à família Maratá, mas a toda a região do Médio Mearim. É um sucesso. As cidades têm que abraçar, como nós temos abraçado, apoiado. E reconhecer o grande trabalho, essa grande luta do Paulo aqui e fazer esse grande evento. Olha, Antônio França, essas imagens que vocês estão conferindo, foram imagens colhidas na princesa do Mearim. E ele tomou a decisão. O hospital é meu, vou construir. As imagens estão aí, mostrando para você que ele vai inaugurar a pedra fundamental. Mas deixemos isso para lá, porque nós temos vários dias para mostrar que Antônio França, prefeito de Pedreira, vai fazer muito por você. Antônio, nesses primeiros meses, qual o balanço que você faz da sua atividade pública? É, Cecília, tudo de bom? Na verdade, é uma experiência muito boa. É um sonho estar realizando como prefeito da cidade de Pedreira. E nós temos muito ainda a fazer para o nosso município. Pegamos o município em uma situação precária. Mas hoje eu digo a você que com seis meses de mandato, nós podemos muito. A cidade de Pedreira é uma cidade que ela sobressai. E com certeza, iremos agora, a partir dessa experiência que pegamos nos seis meses, sabendo o que realmente podemos fazer em nosso município. Nós fomos até o governo do estado pedir que o hospital fosse devolvido realmente ao poder municipal. Porque infelizmente existe um projeto, esse projeto está sendo trabalhado judicialmente. E para que eu possa reconstruir aquele hospital, eu preciso que o estado me entregue. Mas já me antecipando, para que eu possa agilizar, já ganhamos o terreno onde o Hugo Teixeira, o Leandro Teixeira, o Leo Construção nos doou. E nós iremos construir em outro local, agilizando assim, querendo, no dia 5 de agosto, estar lançando a pedra fundamental de um novo hospital em Pedreira. Isso buscando, através de emendas de deputados, construir esse hospital de uma maneira rápida. Até porque é um compromisso de campanha que nós temos com o povo de Pedreira. Então, é de grande importância que nós, para dar uma resposta daquilo que falava de palanque, queremos construir um hospital em nosso município. Como é que, na verdade, se administra uma cidade com inúmeros problemas, não só em Pedreira, mas várias cidades brasileiras, com esse problema nacional, qual é a fórmula que você tem para que as pessoas possam sair da crise e ter alegria de viver? Explica pra gente. O primeiro passo é muita prudência, né? Buscar realmente a situação que o município se encontra e depois trabalhar com o pouco recurso que temos, organizado, economizando, segurando, traçando metas para que, com pouco recurso, a gente consiga colocar o nosso município no rumo certo. Agora fizemos aí a festa junina, onde muita gente estava cobrando grandes bandas em nosso município. Nós tivemos a coragem, Jacirio, de fazer um arraiar, uma cultura, a verdadeira cultura para o nosso povo, onde o povo veio olhar as nossas quadrilhas, o nosso boi, as nossas danças de cacuriá, porque, na verdade, nós não podemos investir grandes valores em uma banda, porque isso não é cultura. É uma grande festa, que é importante também. Mas eu preferi investir na cultura, nas danças do nosso município, nas quadrilhas, que o nosso município tem muitas, porque é dessa forma que nós trazemos o público verdadeiro para estar sendo atraído na nossa festa junina. Olha, peraí, o que nós mostramos no Pacto do Maratá, nós vamos mostrar a entrevista com o Fred Maia, o prefeito da Trezeira do Vale, mais uma, não é não, o trabalho que ele faz de maneira de grandeza na treze dela, você vai ver amanhã. Muita coisa bonita, vamos ver conferir.